Hoje eu acabei encontrando a família Blue no Minecraft, então eu, Speed, sou um deus e eu irei fazer com que eles queiram o meu poder. E agora, eles irão fazer uma competição entre eles, aonde quem vencer vai ganhar os poderes de um deus! Ah, 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 ah! Galera, hoje eu serei deus aqui no Minecraft, mas obviamente que eu estou no criativo. E vocês podem ver ali atrás de mim que tem a família Blue aqui nessa vila do Minecraft. E hoje eu quero saber quem deles vai ser esperto o suficiente para ganhar o poder de um deus! Então, antes, vamos ir lá e vamos saber o que a família Blue está fazendo. Vamos chegar para eles. Eu acho que aqui dá para escutar, hein, Barbosa? Filho! Filho! Você não pode ficar perto da borda do poço, senão você vai cair! Eu sou uma aranha! Não, filho, sai da... Ai! O quê? Sai da borda, senão você vai fazer alguma coisa aqui! Ai, meu Deus! Mas que família é essa? Tá bom, ó... Ah, 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 ah! O que é isso? Eu sou uma amante, por favor! Eu tenho uma amante, por favor! Ah, obrigado, obrigado! Você salvou a gente! Ah, mas é claro... Eu sou uma aranha! Olha só, fui eu que salvei, porque eu sou o seu deus! Ah, Deus, o que que é isso? Ah, o que que é isso? Olha só, eu sou uma divindade E eu tenho o poder de todo o mundo Se eu quiser acabar com esse villager Eu vou literalmente acabar com ele, tá bom? É só pra dizer aqui, ó É, essa, ó Eu sei o que é Deus, eu não sei o que é Deus Eu não pego no frango Você bateu na minha esposa Ah, é O que que é Deus, o seu que é Deus? O que que é, então? É o negócio que tem na mão, né? Tem cinco em cada É verdade Isso aí é dedo Olha só Eu sou Deus, Deus é como É como se fosse... O que? O que é realmente uma aranha? Não E desde quando que a aranha voa? Ah, eu não sei Aham Olha só E hoje eu irei ver se vocês, membros da família Blue São dignos o bastante de fazer parte de... São dignos o bastante de ter o poder de um Deus, hein? Eu tenho o poder de aranha e você voar Ah, é? Eu tenho o poder de Deus O poder de um Deus? Bom, o poder de Deus nada mais é do que isso aqui! O que é isso? Eu quero ter o poder de Deus Ah, não, eu solto o raio também Você não solta o raio, seu moleque Eu, hein? Sou eu que solta o raio e eu consigo paralisar qualquer um Ah, 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 ah Eu não consigo me ver Eu não consigo mais não Aí, ó Que legal, eu não consigo virar uma estátua Ah, eu quero fazer isso também Isso aí E outra Para o bebê Blue Você não tem poder não, meu senhorzinho Sou eu Quer saber, ó Tenta voar aí que eu quero ver Ah, tá bom Ah, deixa eu ir para um lugar alto aqui Pera aí Pera aí Pera aí Isso aí não é boa não Você está escalando Pera aí, pera aí É mesmo, hein? Olha só, hein? Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Tá difícil? Pera aí Não quero ver Não, eu vou te segurar Não, eu vou te segurar Não, eu vou te segurar Ele não segurou, parabéns Pera aí, ele caiu Ele não voou para baixo Ele só caiu Ah, galera Esqueci que a família Blue Eles são todos robos Mas tudo bem Olha só E você Pai Blue E mãe Blue Vocês querem ter o poder de um Deus? Quero Pera aí Vocês querem Poder voar Eu estou voando Eu sou Sucinante Olha só Então, seguinte Família Blue Para vocês conseguirem O poder de Deus Vocês irão ter que fazer Tudo O que eu pedir O que eu pedi Tá bom Tá bom Assim que eu faço? Tá bom Eu estou voando Então, olha Quem mais conseguir pegar as coisas A tempo Vai ganhar Ok Então, bebê Blue Pega isso aqui pra você Mamãe Blue Pega isso aqui pra você E Blue Pega isso aqui pra você Isso aí é uma Crevetica Vocês pegam Vocês utilizam Pra segurar as coisas E tacar também Ah, que legal Isso aqui que faz voar Eu peguei meu filho É, e agora eu peguei a mãe Blue Tô todo voando Eu tô perdendo Onde que eu tô E eu peguei meu filho Ok Mas, muito bem Agora, família Blue O que que é E pegar pra mim Uma Ovelha primeiro ganha Tá bom Eu vou ganhar Eu vou pegar a ovelha Eu vou ganhar Eu quero ver E aí, galera Quem será o mais espesso Da família Blue Que vai conseguir pegar Uma ovelha Ih, lá pegou Pegou Eu peguei Eu peguei Eu peguei Ó A mamãe A ovelha da A ovelha da minha esposa Morreu O que? Não, aquela era sua Foi você também Eu peguei Eu peguei Cadê? Isso aqui Isso aqui é semente É o bebê Blue É uma ovelha É o que? Ovelha aonde isso É o bebê do ponto de revista Só de uma ovelha Eu achei uma ovelha O que? Isso aqui Tá De qualquer maneira Quem foi a vencedora Da primeira etapa Foi a mamãe Blue Agora Que ovelha? Ai Olha só Você tocou minha ovelha? Eu achei minha ovelha Ela é pequena Venho pra cá Venho pra cá Venho pra cá Venho pra cá Vocês vão lá Bebê Blue Isso aí Bebê Blue Vai pra lá também Isso Perfeito E cá está Esse cercado aqui É o cercado Seus E bom Digamos que Eu vou separar Por cor Tá bom? Ó Bebê Blue Vai ficar com esse aqui Azul bebê O Blue Normal Vai ficar com esse aqui E a mamãe Blue Vai ficar com rosa E agora Mas por que eu não posso Ficar com o azul? Por que você é rosa minha filha? Nem sei porque seu nome é azul É mamãe Blue Tá bom? O que que é rosa? É a cor dela Olha só É uma flor É Ele tem razão Mas de qualquer maneira Olha só Agora Eu irei fazer mais uma competição Com entre vocês E quem conseguir Pegar primeiro Vai ganhar Na verdade não pegar primeiro Quem conseguir pegar mais Villages Em menos tempo Ganha Que é uma competição É um jogo Entre que vocês vão participar Tá bom? Uh Beleza Eu gosto disso Então Quem pegar mais Villages Vem Valendo Eu vou ganhar Vou atrás dos meus Villages Vamos ver Quem vai pegar mais O que? Eu trouxe o Eustáquio Oh Boa E o que que o Bebe Blue Tá falando Bebe Blue O que que você tá fazendo? É o meu cercado Tô trazendo fila Esse aqui não é o seu cercado Tá bom? Seu cercado é o azul claro E você nem deve pegar Villages Igual esse aqui Ah tá Ah Não Não vale pegar o dos outros Não seu moleque Eu hein Você pegou o meu Não Olha só Não vai lá pegar lá Vai Vai Nossa O que que foi isso? O que que foi isso? O que aconteceu? A minha esposa roubou um Village que eu tava segurando Então eu empurrei ela lá pra longe e peguei o dela É uma troca justa já que ela pegou o meu Ah é Eu vou pegar o seu não Ele tem razão Eu consegui Olha só Ela vai ter que pegar de novo Sai O Blue está com três Villagers Eu tô com três? Não O Bebe Blue tá com dois O Bebe Blue É A mamãe Blue Eu tô com dois também Eu tô com três Está com dois Villagers E o papai Blue Está com quatro Villagers Ei O Bebe Blue tá ganhando Vou pegar o meu rápido Ah é É Por causa que o Blue é o mais focado Parece que ele é o mais esperto entre todos esses Eu sou rápido Olha só É com toda certeza Olha lá Olha o papai Blue Tô chegando Bebe Blue O que que você tá fazendo? Ah eu tive uma ideia Eu vou botar umas florzinhas aqui pra eles Ah Pra eles ficarem felizes Isso aqui ganha ponto extra Ah Olha só Ah De qualquer maneira Olha Ah Acabou 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 Ah não Ah deixa eu levar o último Pode levar Pode levar o último Vai Pronto Pronto Estou feliz Olha só E com toda certeza O vencedor Dessa segunda rodada Foi nada mais Nada menos Do que O papai Blue O que? Cara eu ganhei Você ganhou ou foi? É bom Você ganhou Mas é que pegou o velo germel Aham Eu vi Eu vi Claro Não Agora Agora Não Você está desclassificado Você não vai ganhar nenhum poder Tá bom Eu posso ser Ainda? Aham Pode Tá E agora E agora nós iremos Para A última A última disputa Entre a mamãe E o papai E essa disputa Vai ser o seguinte Quem conseguir Capturar O bebê Blue Primeiro Vence Então Eu quero ver quem vai pegar Uma dica Ele está no castelo No castelo? Vou atrás de você É O bebê Blue Está por aí no castelo Achei Achei Olha só O papai Blue Conseguiu pegar o bebê Blue Não Não Papai, papai Tem uma história Tem uma história Olha só Alguém tacou o papai Blue hoje Eu vou te pegar Eu vou te pegar Meu Deus Que é isso Olha só Alguém tem que pegar o bebê Blue Vai pra lá Vai você pra lá Vai você pra lá Vai você pra lá Cadê o bebê Blue? Meu Deus Perdeu o porco O bebê Blue está pra lá Não Não Espírito de você ajudar ele Ele entrou dentro da casa Agora eu acho que Agora é a chance É a chance pra pegar ele Não, não, não Era muito pequeno É impossível Vocês são literalmente Péssimos em capturar ele É muito fácil Olha só Tem que pegar o Speed Você não consegue Ah, basicamente Ah, mamãe Blue Como é que agora? Ah, mamãe Blue Não, não Melhor você correr Não, não, não Tá chegando Tá chegando Ah, mamãe Blue vai conseguir Não Eu vou te ajudar, mamãe Blue Ah, mamãe Blue Ah Para o Speed Não Mas parece que o bebê Blue Também não facilita Ah, me derrubou Pode deixar que eu vou resolver isso aí Eu vou resolver isso aqui agora Peguei, peguei, peguei Não, eu não vou deixar Olha só Boa, 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 boa Olha só, hein Vamos ver Não, não, não Ah, ah, ah Vamos ir para o pai Vamos ir para a ajuda Não, Speed Não, Speed Botei, botei Não, não Botei, botei Não, não Eu tiro os truques Eu tava na molência Ele foge Ei, eu ganhei já Aham Eu ganhei nada Ele fugiu Pior que Olha só Quem ganhou essa disputa Foi O Papai Blue Ah, eu ganhei Dá poder, dá poder Dá poder É E agora, Papai Blue Você irá receber Um poder Tá bom Deixa eu afastar Para quem mais não pegar esse poder Venham aqui Para o topo dessa Aham Dessa casinha O que é poder? O que é poder? É Digamos que Não é querer Essa varinha Mágica Então pode Ficar com ela Boa sorte É de comer? Não, não é de comer Não é de comer Não é de comer não? É de utilizar ela Pode utilizar ela O jeito que você quiser Ah, tá bom Vou fazer isso Eita, pega Que goleza? Tá chovendo É Eu vi É Parece que tava chovendo Foi o poder novo Do Blue Então Galera Esse foi o vídeo Eu espero que Todos vocês Tenham gostado E se vocês gostaram Eu vou comer Deixa seu like Esse é o poder De É Eu acho que durou tanto Na mão do Blue Até a próxima galera Cabrinha Cara